A presidente Dilma disse que não iria mexer nos direitos do trabalhador. Tudo mentira. Não só mexeu, como tirou o direito de milhões de brasileiros. Acabar com o fator previdenciário é uma bandeira do nosso partido. Esse cálculo maldito diminui em até 40% o valor das aposentadorias. O Solidariedade luta por uma sociedade mais justa. Com Solidariedade, a gente muda o Brasil. O Solidariedade.